Eu vou te contar Fedorento é o Pumba Está bem aqui É a Pumba Timão, essa canção sempre me toca Ah, Timão, está fazendo o quê? Bem, mas chega disso Está fora de ordem Pelo contrário, estou avançando para a parte em que nós entramos Mas vai ficar... mas todo mundo vai ficar confuso E o meu amigo Porcino? Eu tenho controle Nós temos que voltar para o começo da história Nós não estamos no começo da história É, mas eles não sabem disso Estamos sim, o tempo inteiro Ei, eu tive... Então por que não contamos a nossa história? Você teve uma boa ideia Um passeio Uma ideia Por que não contamos nossa história? Revelando uma visão íntima da história dentro dos bastidores Levá-los para trás das cenas Para saibam que estivemos lá, entendeu? Eu não saberia dizer... Da história Porque o que eles não sabem é como estivemos lá Em Guaip Não, não, Pumba Não, melhor Então isto quer dizer que vamos voltar para o Prince Do princípio Nós vamos voltar para... Os animais admiravam o rei lião Só uma pedra para o rei É uma rocha É... O que diz nos suricates? Lá na minha terra a gente nem tinha um... Ah, sei Os animais tinham a pedra do rei E o que me... Quando eu era um suricate... Uma pedra dessa hora... Uhum... Uhum... Uricate... Uhum... 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 Mas talvez seja melhor eu mostrar a eles como era a mim Muito bonito Obrigado É, Pumba Mas não é bonito Permanece a terra Oba! Vamos poder ver onde você cresceu? São sentados enquanto a câmera se movimenta Da pedra do rei Aqui estamos Baixo que morava em subterrâneos Mas não precisa acreditar Para a pova da vergonha A gente vivia tão burbada em mim Vou deixar que os suricates te contem como era O que foi isso? O que foi isso? Vem vai... Vem vai... Rápido que a Iena já vem Vamos... Vem vai... Quando vai fugir pro... Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 É isso aí, isso aí, é isso aí, é, agora vou mandar no show, eu sempre fui bom em caro, mas esse tempo acabou, eu sempre fui presa de um bicho qualquer, esse é um sonho, vienas, adeus. Pensa que não esperava tanto luxo, olha só eu jogar com música, e pra você também. Oh, tá bem, isto não é hora para brincadeira de mão, você devia estar atento de olho nas... Vejam como se mexem. E mexidos. É assim que eu gosto deles. E mal passados. Querendo bancar o maluco? Fique aqui, está que... Vai sim. Viu todo mundo está aqui. E o Tio Mac? Ligeirinho? Tingido? Ai que alívio. A camurça é a... Procurem de salvares. Ah, você sentou no controle remoto? É. É. E o que aconteceu? Pumba! Pensei que era uma barba de chocolate. É quando eu devia correr. Eu disfarçei. É sempre divertido. Isso nunca nos cansa. Desculpas a todos. Eu acho que devo pedir nessa cantar quando está de sentinela lá fora. Tá bem, eu cometi um pequeno erro. Mas quem não... Tá bem. Vamos lá, quem já cantou, levante a mão. Bem, agora é um pouco cedo, mas garanto que... Eu confio. Todos nós vamos achar graça disso algum dia. Confio. Mas... Em você. Sim. Sim. Ah, querido. Ninguém que goste de mim. Eles gostam sim. Eu nunca vou me adaptar aqui. Não há nem... Ah, além de mim tem o... Eu tenho que... Querido, gosto. Além de você, mãe. É sim, nós não encontramos ainda, mas vamos achar. Achar o meu lugar. Que não é aqui, fiado. Meu lugar é fora daqui, mãe. Eu tenho uma ideia. Você pode aprender um ofício e... Eu não sou o meu pedido. Longe, mas eu tenho que ir. Não, espere. Eu posso não saber exatamente onde. Se eu... Espere, espere. Se nós... Mãe. Aquilo que procura, filho. Bom, eu espero que ache... Eu te amo. Te amo. Meu timãozinho. Timão. Timão. Estou ficando. Fico de ar. Não sabem porque sou neurótico. E as pessoas não... Eu sei que vai. Vai sim. Eu vou ficar bem. Ah, eu... Dado. Eu tomo sim. Tome com o Dana-os. Eu sei, mamãe. Que não fale com estranha. Não se esqueça de lavar atrás da orelha. Está bem. Criança Nunca vai nadar O que? Eu disse mande um cartão O que? Eu disse mande um cartão Adeus mãe Maior disposição Eu corajosamente E assim como a maior Eu deixei o meu passado E te parti para o lugar Onde nenhum suricate Para trás E nunca olhei para trás Mamá Mamá Tô fazendo O que eu estou Entende do que você procura Muito conveni Para que lado eu devo ir Ué, não conhece o ditado Quando o aluno está pronto O macaco sabe tudo chegou bem na hora Vem com sua cultura de realejo Ei, de onde? O quanto o mestre aparece Já chega Não Melhor É aonde você vai É que você caiu Ora, a pergunta Onde? Onde? O senhor não ouviu a canção que eu Há um lugar maravilhoso Recapitulando Eu quero viver num lugar maravilhoso Cantei uns minutos atrás, ouviu? Eu não tive esse prazer Derou me preocupar Um Bem sossegado Onde eu não tenha que me esconder Você quer Hakuna Matata Atungo Uma vida sem problemas Perfeito Podia pegar essa sua vaga e me dizer Batata Hakuna Matata Viver sem problemas Para achar Você ganhar um mapa, meu chapa Ai Ei Mas o que é que você quer dizer com isso? Quero dizer Tente olhar além do que vê Além do que eu vejo Olha além do que você vê Como se for pra cima de mim? Além do Ju Vejam só o macaco dando uma de fila Que eu vejo Além do que eu vejo Hum Além do que eu vejo Além dessa música Além do Ah, não é fácil pensar com tudo Ah, está um pouco Começa o que eu vejo Estou tendo uma epifalia Não vou entender Ou foi a minhoca que eu comi Ou Grande pedra pontuda Estou indo para Quem era aquele estranho macaco? Certo Quem sou eu? Ah, bem Terra dos sonhos Aí vou Olá Estranho e sábio macaco 他說 São ... ... ... ... ... ... ... ... ... Deu um bruto de um susto A primeira impressão é muito importante Você me Tenho baixa tolerância a dor Calma, calma Me devore agora e seja bem rápido Não vai? Então calma parceirinho, eu não vou devorar você Passar e imaginei que um cara pequeno como você não Quer me perseguir Bom, eu vi você Também está sozinho Você está sozinho Devia andar por aí sozinho Ei, o que me disse você? Você está A maioria dos animais se mantém à distância de mim A dezinho não está? Estou A maioria É, eu mantenho quase todos longe O pessoal É mesmo? Os mais famintos? É Parece enquanto estou perto Eu faço ideia, eu Ao me ver chegando, corre e se esconde E não aparece Mas não é? Eles tremem de medo Ele Faça ideia, deve ser o brilho de suas presas enorme Puxa, é porque você tem essa Força Eles dizem que eu faço, eles perderiam o apetite Bom, é coisa bem poderosa Força especial Força especial? Ah, pra quê? Pra me levar pra aquele Eu acho Ótimo, está contratado Legal Pedra pontuda E você É abrigo sem problemas Lá perto da grande Tá vendo algum outro grande e amável javali por aqui? Que quer que eu vá com você? Estão predadores? Sou seu porco Você que também tem belas presas afiadas E habilidade de repelir Quer dizer, amigos? E eu podemos nos confiar Olho no olho Conhecidos Oh Opa, calma aí, grandão Eu diria mais com que conhecido Eu sou o Timão Bom, já é um começo Muito bem, então Não, sério? Oh, conhecido Pé na estrada E aí, falou A questão esquisita de porco selvagem é você Mas esclareça uma coisa pra mim Se não ia me devorar Comedor de bichinhos Ora, eu também Eu sou insetivo E os insetos rasteiros E você, grandão? Bem, eu não sabia o nome disso Eu até prefiro Pode ser o início de um belo Eu prefiro aqueles com água Pumba Isso E esse medo Tá bom Então agora a gente volta Ah, Timão Fazer o parceiro Que não Pro começo Não é, Timão? Ah, você tem O sol nos meus ombros O vento nos calcanhar Mente, as coisas estão mais claras Eu te E uma canção no coração Para me proteger Um cara grande e gordo Pumba, pumba, pumba Você é um porco Você acha mesmo que eu estou gordo? Isso é um elogio Obrigado Lá está ela A grande Vamos quase aí Pedra pontuda Pedrinhas Terra chegaram Aquele macaco linguarudo Acho que chegamos um pouco tarde O que ele dizia Olha além do que vou Ele deve ter falado para todo mundo O que era a minha Grande pedra pontuda Talvez eu tenha que olhar Além da grande pedra Você vê Talvez você tenha que olhar Além da Vamos dar uma boa olhada Além do que eu vejo Pedra pontuda Vem, vó Além do que eu vejo Além do que eu vejo Claro, o macaco tem um olho vivo De latifundiade Vou te contar O macaco O que é que ele está segurando? Ah, sem De mão Olha Ei É lá Não tem importância Vamos lá O lar dos meus sonhos Me aguarda Vem na multidão É melhor a gente dar a volta Eu não me sinto bem O lar dos meus sonhos É a linha rata Vem comigo Você não sabe Que a distância é mais curta Entre mim Com licença Cuidado com licença Cuidado comigo Eu estou passando por... Ah, Timão Timão Pumba, pumba Vamos ter tempo para conversar Quando chegarmos em casa Há uma coisa que eu tenho que te contar Pumba, tem que me afastar um pouco Não se preocupe Asa É o sentimento Vem Isso par Não veja o espanto cheiro Eu já estou com uma Precisa Ah, não Nossa, confie em mim Isso é fácil Os rinocentores estão se curvando. Nos curvamos também. O filho real. Veja, majestade, como se ajoelham diante... Não é? Mas que arma! Ah, quer... Então essa é a sua força especial? Você está brincando? Eu acho graça! Dizer que não se importa? É melhor você não encher mesmo. Bom, eu não gosto de encher a minha... Vamos lá, pumba! Vá na frente! Lar, doce, lar! E eu não quero dividir... É isso aí, meu parceiro! Solitário aí? Solitário! Confinadamente livre, ele com ninguém! Você não vai se sentir... O de casa! Este lugar tem de tudo! Viver em comunidade me lembra um pouco a água corrente e é tudo meu! Sucos de fruta, uma rede confortável, uma bela... Agora que está bem instalado... Que eu já vou indo... Lá do timão, eu... Eu acho, então... Espera um pouco aí, espera aí! Quer dizer, se você... Ah, ótimo! Eu já preparei duas camas! Não há nenhuma lei que diga que você tem que ir embora! E uma pra mim! Uma pra você e... Mudança me deixou exausto! Acho que vou pro berço! Puxa, esse trabalhão de... Sonha com pernilongos também! Durma bem! Boa noite! Durma bem! Lar, doce lar, enfim! Abaixa o volume aí! Vê os vizinhos, nós... Valorizar o imóvel! Temos que cumprimentar! Vizinhos barulhentos! Vão te... Vão te... Verão te... Veja só esses caras! Ah, ótimo! Estamos no bairro dos teatros! Timão! Cuidá! Sare com isso! Aduu! O lar dos meus sonhos deve ficar por gente de teatro. Anime-se para o lugar que deve ser o que você procura. Cascada aqui! Sabe, Timão, uma vez eu passei por um tropical e uma deliciosa... Eis que... ...espetaculares, a vida de um belo ar... ...estratasia, eu vou para além do que eu... É, Sepumba, eu sou realista. Eu não vou ficar procurando uma fa... Não vai saber que chegou lá! Eu te digo como eu sei. Beijo! Mas se você sempre vai além do que vi... Cheguei! Belo, rústico, pitoresco, lar doce... Este é um belo lugar! E lá, Pomba... Lá, Tonto! Ai, Luizão! Mas já é um bom esqueleto... Eu quero dizer, depois de uma arrumação de elefantes... E quem é que viria abaneto? Afinal, isto é um cemitério... ...estão atrás das crianças! Um cemitério de elefantes! Eu vi carnívoros! Além do que eu vejo! 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 Aqui que eu falei! Ei! Este é o lar doce lar! Timão! Seria uma boa hora para te lembrar daquele lugar! Vapor! Vapor é bom! É a Pomba! Lá! Só para o lar dos sonhos! Temos... Água! Água quente! Água quente! Vem! Eu estou completamente fe... Água quente! Quente, quente, quente! Quente! Sem visitas inesperadas! Eles bem aqui! É remoto! Privado! Essas bolas que viajam pelo interior são bem limpinhas! Além do que você vê! E como é que eu vou conseguir ver além do que eu vejo? Além disso! Além do que você... Hã? Ei! Hã? 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 Desculpa! O que falta aqui em sombra e água fria? De rachar! Lar doce lar, Pomba! I�! Bane! Ika! Não! Não! Hã? A CIDADE! A CIDADE! A CIDADE! A CIDADE! É o fim, adeus, pumbaaah! Já chega? Hum, não foi tão pumbaaah! Pumbaaah! Como assim? É, eu aguento mal. Ninguém me derruba tão fácil. Ah, pumbaaah? Pergunto, mais? Tecnicamente não, a terra é redonda. É possível a gente cair da beira da terra? A beira? Onda como uma esfera, Timão, então não tem de fato uma... Eu volto já. Posso dar uma pausa por um segundo? Claro, vai em frente. Eu... Zul, aag... ... Tcha-ça-ça o jogador do desenho! Tcha-ça, aça-ça, aça! Entra-ça! Tchau, tchau, tchau! 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 Tchau, tchau, tchau! Estava limpando o nariz. Eu trouxe o pacote família pra gente dividir. Não, eu tinha uma coceira lá dentro. Você está bem? Eu desisto. Te vamos, o lar dos sonhos. Esqueça, Pumbato. Mas não pode desistir. Nós ainda não achamos... Eu vou pra casa. Eu sugiro que... Eu já arrastei você longe demais. E se eu pudesse, mas eu não posso. É claro, você faz o mesmo. Ora, eu faria. Não, porque eu não tenho casa. Não tem? Que pode, parceiro. Não vou te impedir. Não há uma casa boa pra você? O que houve? Está perdido? E você está sozinho neste grande mundo vazio? Que eu também estou sozinho. Você é o único amigo que eu já tive. Você quer... Pumba. Você está juntos até o fim. Diz ele. É, Pumba. E amigos que... Estou bem. Timão, você está chorando? Esco no meu olho. Tome, açoe. É que eu... Eu tenho um... Tome, Pumba. Valeu. Obrigado. Tudo bem. Estou melhor. Está perfeito. A gente nunca deveria ter ouvido aquele macaco idiota. Não chora essa. É uma pena que a gente não acha que ele... Demais de mão. Além do que você vê. Eu acho que você está desistindo cedo. E se lembra daquele lugar que eu te falei? Ahn? Você... Achei. Fale sobre o além do que vê. Esquece esse lugar. Olha só o que é o lar de nossos sonhos. Belas paisagens. Tu parece que é um... Banzar. Tem hidromassagem. Grandes cordas para... Comemorar. Uma cabeça. Bom estoque de comida. Confeita. Eu vou preparar um prático. Tava certo. Nós achamos. A vida tem para isso também. Sirva-se a vontade no especial. Ele tinha o nome perfeito. La duda ladada. Que tal a... Era uma última frase e tinha ritmo. Din com rapada. Quieto, pomba. Eu quero pensar. A bitum com batata. Não, não era isso. A empira. Sem sílabas. Pastel e limpada com cota. Duas palavras. Minoca empanada. Din com cocada. Isso que esquece. Melhor que nada. Eu esqueço. Doze letras. Rabu na salada. Rima com... Ei, como é que pode dançar numa hora como esta? Estou-me assim. Dançando lampada. Desculpe por isso, parceiro. Ah, Rabu na matada. Matando. Minata. Quer dizer, sem problemas. É. Como disse? Rabu na matada. Vamos cantar uma canção. Oh, sabidão. Aí, Timão. Eu tive uma ideia. Eu adoro o karaokê. Tô nessa. Rabu na matada. Simba. É lindo dizer. Os teus problemas. Você vai entender. Pomba. Cadê a boi? Deve esquecer. Um momento. Ah, você não consegue ser. Está bem. Mas agora veja se aprende a se controlar. Se segurar, não é? Desculpe. Ah. Acuna matada. Ah. 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 Acuna matada. Ah. Ah. Música Aquela mula Música sem problemas Ah sim Plata Significa batata Você deve olhar além Não, eu disse ao rapaz Pra achar uma... Ah, vamos Que V Ah, uma metáfora Ele só entende ao pé da letra É isso? Você usou uma metáfora com o timão Timão está lá caçando metáforas. Está morrendo de fome lá, eu garanto. Mas é bonito ter uma família de apoio, não é? Bom, tenho que achar o meu filho. Você está maluca? A rada de mil quilômetros começa com o primeiro passo. Lá vou eu. Mas lembre-se, a jornada... Não! Obrigada, lá vai o meu primeiro passo. Porco espinho, não foi uma boa ideia. Foi! Jogar bolis com tugas com a boca. Isso vai vir a ficar aí. É, pior do que a gente querer pescar tartaruga. Olha, Timão, abutres. Que tal a gente jogar com a tris? Ih, ó, tocou. Ah, vamos, 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 vamos. É, sei, para eles acabarem de machucar o resto do meu filho em frente. Já completei meu dia. Ah, eu não posso, já vamos, vamos. Não, pumba, já cansei. Pode... Jogar sozinho. E mais um jogo não vai mudar nossas vidas. Ah, está bem. Sabe por que o destino nos levou a Simba naquele dia? Quem dupou minha coragem inata? Meu modo valente deste... Talvez tenha sido meu amor por aventuras. A imagem! Desculpe. Afinal, isso de... Está bem, quem é que trata de congelar a... Aí veio aquela tragédia familiar. Salvar a Simba foi moleza, parentes. Timão! 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 Ir? Ir aonde? Para a casa. Eu tenho que ir. Logo, vamos atrás. Se tem que ir, tem que ir. As coisas vão mal. Ah, sei. Por que não disse logo? Uhul! Tudo bem. Lávinho, desça logo daí. Até três. Uhul! Ei, vejam suas formigas ali adiante. Vou cantar a... Um, dois... Um, dois... Um, dois... Um, dois, três... Um, dois, três... Sabe que assim você vai ter que acordar daqui a duas horas. De novo? Não, estou com sede. Aguenta isso. Eu vou ficar velho atravessando as... Timão. De... Essa coisa. Conceito de uma boa noite de sono, hein? Não. Hã? O que é que você tem contra o... Um pesadelo. Ah! É que eu... Eu... Tim. Fui eu! Sem bater de um pesadelo. Bem, eu... Pumba! Ah, não... Por que não dorme aqui em cima com a gente? Não, Pumba! Oh! Pumba! Nasseu, Pumba! Tô nessa! Com pernilongos também! Boa noite! Tudo bem? Sonho! Ah! Tô nessa! Tô nessa! O que é que eu ouvi, velho? Andou exagerando? Parece que alguém andou acordando com o pé esquerdo. Eu inventei o Hakuna Matata. Ah, é? No Hakuna Matata? Oh, filhote! Claro que sim! Pumba! De quem é o... E eu aperfeiçoei. Claro que sim! Ah, seria do Simba. Está bem. Corde do arroto mais longo do mundo. Ah, outra vez. Mascar grilos. Simba! Engolir larrem. Então, quem é que consegue engolir mais lesmas? Simba! Ah, ninguém. Nós nunca tivemos nenhum torneio. Simba! Mastigar vermes. Ainda Simba! Chupar caracol! Não! Chupar caracol! E eu acho que isso não é uma boa ideia. Ideia. E eu acho que isso não é uma boa ideia. E eu acho que isso não é uma boa ideia. E eu acho que isso não é uma boa ideia. e assim o aluno superou o mestre você andou ouvindo aquele macaco outra vez, não é? o nosso símbolo está crescendo o tão pequeno era um menino vá pela mão e eu segurar ao outro lado tão cedo se tornou o céu o o o o o O trem no chão e corra O mais tempo é mais pouco Mistura só se segue a onda E a luz de lágrimas Pois é, esses são os que chamam de besouros dos teus Ah, é? E são os meus favoritos? Nem me conte, ainda assim são tão gostosos Gritos Isso é o que o doutor fazia nada, é bom descansar Qual minha receita? É, depois de um longo dia sem... Vou querer Três amigos e sem problemas O que mais eu... Ai, estou exausto Vou me preparar para dormir Eu também vou nessa O Timão, é a sua vez de dizer... Tô bom bem Tô bom bem Sou em Comperni-lombos também E boa noite Boa noite Do... Do... E as coisas iam muito bem pra nós lá. Ah, você tem que admitir que uma coisinha pequenininha veio atrás. Seria bom se continuasse assim pra sempre. Bala? Trabalhar. Mas como vocês estão? Estão um desastre, como eu. Um desastre. Eles finalmente encontraram um ao outro como duas almas gêmeas. Mas que pra nós? Quer dizer por quê? O inocente e ingênuo Pumba, ela vai enfiar uma esta... Minhas destinadas a se ligar por um grande amor? Então, eu acho que temos que fazer alguma coisa. Acabei no coração do nosso Hakuna Matata. Não podemos deixar o amor chegar a esta... E eu já sei o que será. Pumba? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Ah, ah! É, funcionou perfeito. Estranha para você, não é? Olhe! Funcionou? Sarcasmo é uma... Ela está fazendo aquele olhar. Estão rindo e se abraçando. E ele fazendo aquele sorriso. Estão... E não... Fando... E... E... Tu está... Que eles... Estriam... E má situação... Quase no fim... Do... Sua liberdade... Está... O leão... Uma triste... O... 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 É... Acabou parceiro. Fizemos o melhor... talvez não possível mas ele está perdido você nem sabe tudo que eu passei saberia se você nunca desiste não é você me contasse esqueça isso e não sabe expressar seus sentimentos e ela mas cara suas emoções sabe o que isso significa que isso é uma coisa boa separamos os dois parece que ele não sei pobre rapaz mas é a melhor coisa pra nós que está aceitando o rompimento parece que vem tempestade por aí e pra ele vamos indo está salvo afinal porque nada vai afastar você quer dizer que ele foi embora é como o babu gastar o nosso garotão agora ele partiu e no disse o rei regressou quer que eu repita tudo outra vez simba já sabemos que a sua infância foi fácil por favor mas seja boazinha e pule aquela parte dos depois que ele desapareceu escar se proclamou rei está bem ouçam simba é o rei de direito e formou uma aliança com as ienas pobre simba está brincando com a gente daqui a pouco se ele quis cair fora para ser sua majestade então não devia ter nos deixado deixe hakuna matata para os que sabem então eu digo agora pode ficando logo por lá mas hakuna matata sem o simba o que a conversar mas timão não será papo furado na certa nada contou por aqui se sem hakuna matata isso é papo furado temos agora mas temos que ajudar nossos amigos já tínhamos hakuna matata antes de simba e ainda até você vai embora renuncia tudo isso de mão até tu pumba então pois eu já ia te perguntar a mesma e o papo de os amigos ficam juntos até o fim coisa eu tenho tudo o que eu sempre quis aqui ah isso aqui é boa vida muito muito vida 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 Fita, fita. 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 Fita, 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 fita. Fita, 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 fita. Fita, 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 fita. Fita, 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 fita. Fita, 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 fita. Mas quem é ele? Ei, senta aí. Com licença. Quem é esse pessoal? Oi, puxa. Cuidado. Está bem, parceiro. Você venceu. Desculpe. Aqui, irmão. Você não se importa? Hakuna Matata. Ainda não me sinto bem na multidão.